Uma análise dos documentos do Departamento de Diversões Públicas de São Paulo revelou que não foram só governos autoritários que censuraram o teatro. O arquivo está em poder da USP e foi divulgado agora. Nem o teatro de revista escapou. No governo de Getúlio Vargas, a vedete Dersi Gonçalves foi considerada um atentado aos bons costumes e Paris 1900 foi impedido de estrear. Para o censor, a peça não suportava supressões ou cortes, merecia impugnação total. Esse é um dos 6 mil documentos que estão na Universidade de São Paulo. A coordenadora da pesquisa diz que foi surpreendente descobrir que em governos não autoritários também houve censura. Durante o governo JK também se censurou muito o teatro. Os artistas queriam falar de Brasil, queriam criticar o Brasil. Então o teatro é justamente perseguido porque ele é o palco em que essa discussão se processava. Em 57, quando Jânio Quadros era governador de São Paulo, o que movia os censores era o moralismo. Nelson Rodrigues foi vítima das senhoras católicas que mandavam cartas pedindo a proibição de peças dele, como por exemplo, Perdoa-me por Mitraíris. Após o golpe de 64, a questão passou a ser política. Na ditadura militar, escolheu-se o teatro como o exemplo da repressão à cultura chamada subversiva. Entre os mais censurados estavam Plínio Marcos, Gianfrancesco Guarnieri, Dias Gomes. Anos mais tarde, o texto proibido foi à base de Roque Santeiro, uma das novelas de maior sucesso da televisão brasileira. Agora vamos para casa comer um sarapatel que eu estou com a fome. Os últimos documentos analisados pelos pesquisadores da USP são de 1970. Daí para frente, a censura deixou de ser feita pelos estados, foi centralizada em Brasília. E a vida nos palcos, que já era difícil, ficou perigosa. Com o aumento da repressão, artistas foram presos e exilados. E as principais salas do chamado teatro engajado, como oficina, foram fechadas. O diretor do oficina, Zé Celso Martinez Corrê, só voltou para o Brasil no final dos anos 70. Ele acredita que apesar do retrocesso, o teatro brasileiro se reencontrou. Ele foi cortado, mas ele foi para o subterrâneo e continua existindo. E emergiu. Mas nós, na oficina, conseguimos re-existir.